Olá, turma! Tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, vamos lá para a nossa aula. Aula 109, 30 de junho, quarta-feira. Olha, peito mês já foi embora. A área de linguagens e o tema é regularidade ortográfica. R e R e R. Vamos lá? Marca aí no seu calendário o último dia do mês de junho. Olha, gente! Vamos à nossa leitura. Arrastão de ratos. Praga de roedores. Alerta para risco de peste na Austrália. Em apenas três meses, dois ratos podem desencadear uma colônia de quase 400, gerando rapidamente dezenas de milhares. Redação, nada demais de Florianópolis, dia 3 de junho de 2021, às 13 horas e 30 minutos. Essa notícia foi desse mês, esse ano, né? E trouxe um alerta sobre algo que estava acontecendo na Austrália. Vamos lá? Essa parte que a pró destacou, você já conhece. Essa é a manchete. Ela é aquela que chama a atenção. Quando nós falamos, quando nós ouvimos, quando nós pegamos uma notícia no rádio, na TV, sobre arrastão, geralmente a gente associa a assaltos na estrada, no comércio, quando um grupo de arrasteiras vai às ruas e faz uma rastão de assalto. Nessa manchete, o que chamou a atenção foi uma rastão de ratos. Pode uma coisa dessa? Uma rastão de ratos em uma cidade? Pois é. E aconteceu. Aqui é o título principal. Ela está destacada, as letras são maiores, estão em negrito, bem mais escuras do que as outras. Essa parte de baixo é o subtítulo. Ele é o que vai dar a entender aquilo que vai estar dentro da reportagem, dentro da notícia, dentro do texto jornalístico e a gente vai fazer a leitura. Aqui embaixo é a identificação do jornal. A data completa, o horário que saiu a notícia, quem foi que compartilhou essa notícia e a cidade de onde ele é. É a identificação. Não. Não bastasse a pandemia da Covid-19, a Austrália enfrenta uma super praga de ratos. A situação é tão desesperadora que as autoridades já cogitaram usar na palma e para ratos, apelido que ganhou um potente pesticida, até então proibido na Austrália. De acordo com as informações da imprensa do país, a infestação dobra a cada três semanas. A praga se espalha por mil quilômetros e pode piorar em razão do risco de outra infestação, a de cobras. Os ratos são portadores de mais de 35 doenças transmissíveis aos homens e aos animais domésticos. As mais comuns são leptospirose, peste bubônica, tipo, salmonelose e ancavirose. Nessa notícia aqui, mostra pra gente que não era uma coisa comum na Austrália essa quantidade de ratos, que chegou a um número tão grande de ratos que o governo de lá resolveu usar até um produto que era proibido, porque a cada três semanas dobra um número de ratos, porque eles se reproduzem com muita rapidez. E o problema é que onde tem ratos atraem as cobras, porque as cobras se alimentam de ratos. E fora as doenças que são transmitidas. Por isso que virou notícia. Não era um caso de ratos à toa. São muitos ratos que comprometem a saúde das pessoas, dos animais domésticos e o equilíbrio da natureza. Agora, olha só. A prova destacou desse fluxo, algumas palavras. Ratos, dobra, risco, cobra, razão, acordo, piorar, proibido, enfrenta, Austrália. aqui essas palavras. A própria trouxe todos os profissionais. Ratos, proibido, Austrália, piorar, acordo, enfrenta, cobras, risco, razão, e dobra. Você consegue enxergar nessas palavras algo comum entre elas? observa bem as palavras. Quem descobriu, escreve aí no bate-papo o que foi que descobriu. Viu o que elas têm de comum? Todas essas palavras têm uma letra R. Isso mesmo. Possuem uma letra R. Estão todas no começo? Muito bem. Vamos lá. Agora, vamos ler as palavras de acordo com a posição do R. A próxima separou aqui. Duas colunas. R no começo e o R no meio da palavra. Eu vou falar a palavra e você vai repetir, tá bom? Devagar, sem pressa, que é pra você ouvir o som e perceber a pronúncia, tá bem? Vamos lá. Ratos, razão, risco. Repete, vamos lá? Ratos, razão, risco. Você percebeu a pronúncia e o som do R? Agora vamos para o meio das palavras. Austrália, acordo, enfrenta, cobra, proibido, dobra, piorar. Vamos de novo? Agora sim, você vai perceber na boca e no ouvido. Som e pronúncia, tá bom? Vamos lá? Austrália, acordo, enfrenta, cobra, proibido, dobra e orar. Percebeu alguma diferença? O que foi que você percebeu? O som e a pronúncia da letra R no meio das palavras, em todas elas, foi igual? não? Foi diferente? Quais palavras foram diferentes? O que que você percebeu na primeira coluna? Na primeira coluna, a gente percebe que o som na letra R foi o mesmo ao iniciar as palavras. Rato, razão, risco. essas palavras. Sabe por quê? O R no início das palavras tem um som forte. Rá, ré, ri, ró, ru. A pronúncia, o som do R tem esse som forte. Igualdinha como você aprendeu as famílias, a família todinha da letra R. Agora, vamos lá. Novamente, a gente vai trabalhar as mesmas palavras, tá bom? Leia novamente as palavras abaixo e depois organiza de acordo com as outras posições do R. A gente vai organizar assim, entre vogais. Você lembra quais são as vogais? A, E, I, O, I, U. Na outra coluna, nós vamos organizar assim, antes e depois das consoantes. As consoantes são todas as outras letras que não são as vogais. Acordo, enfrenta, cobra, proibido, dobra, piorar. Só uma palavra estava entre as vogais. Piorar. Fala aí, ó, piorar. Agora, as outras palavras, ó, Austrália, acordo, enfrenta, cobra, proibido. Percebeu alguma coisa? O que foi que você percebeu? O R antes e depois das consoantes tem um som forte. E o R entre as vogais tem um som vibrante. Fala piorar. Piorar. Ó, a sua língua. Preste atenção na sua língua, Piorar. Percebeu? Muito bem. As regrinhas de uso da letra R. Essa é a nossa aula de hoje. Vamos aprender o uso da letra R. Nas outras aulas, nós aprendemos com outras letras. A R inicial tem um som forte. Rafael ganhou um relógio. Que animalzinho é esse? Raposa. O R antes e depois de consoantes tem um som forte. Carla acordou de madrugada. que objeto é esse? Um barco. A letra R entre as vogais tem um som vibrante. Esse você vai perceber na sua língua. Ó, só de você falar o nome vibrante. Fala aí vibrante. Ó, tá vendo? Então, olha só. a arara percebeu? A arara come a mora. A língua parece que vai bater mais do que tudo. Isso. Ó, a arara come a mora. Você sabe que fruta é essa? Isso. A perra. todas as vezes que a letrinha R estiver entre vogais o som e a pronúncia será essa? O R entre vogais com um som forte nós vamos usar dois R. Esse objeto se chama ferradura. Ó, ferradura. ferradura. Não vibrou, a língua não fez o barulhinho, não fez o movimento. Ferradura. A carroça caiu no barranco. Igual na palavra barraca, cachorro. Quando estiver entre duas vogais e com som forte, como no início da palavra, a gente vai precisar dos dois R juntos. Olha só. Complete com R e em seguida faça a leitura. Aqui, a prova pediu para completar com quantos R? Um ou dois? um. Então, vamos lá? A gente vai preencher todos e depois volta a ler, ok? A primeira palavra, segunda, terceira, quarta. A prova vai preencher primeiro para dar tempo de você ler com os olhinhos e depois a gente volta a ler. Ó. Pronto. Observou as palavras? Isso. Vamos ler agora, tá bom? Perreia, aranha, barata, coruja. Percebeu? Percebeu? Pedra, areia, brita, prego. Complete com R e R e leia corretamente. A regrinha dos dois R é sempre entre duas vogais e que tenha um som forte. O som do R assim, ele vai ter o som e a pronúncia igual de um R só no início da palavra. Como no caso de rato, raposa, Rafael, Renato. No meio da palavra, se estiver entre duas vogais e um som forte, você vai precisar usar dois R. Ferro, ferreiro, ferradura, ferroada, carruagem, ó a boca, ó, carreta, carroça, carro. Os dois R's não vibram dentro da boca, igual como é brita, arara. A gente percebe como o som for esse, é um R só, tá bom? Pronto, agora você vai descobrir o nome desses negócios que estão aí. A primeira é uma fêmea, não é o macho não, tá bom, gente? É a menina do casal. Que bichinho é esse? Não é ovelha, porque ovelha não tem x. Que bichinho é esse? tem que ter R, tá bom? Qual é o nome? Isso, cabra, isso, cabra. E esse bonequinho aí, quem é ele? Ele é o quê? Um roubo. Ó, a letra R como é que a gente fala? Roubo. Parece que tá puxando a boca pra baixo. já em cabra, parece que tá levantando a cabeça da gente, ó. Cabra, roubo, percebeu? Faz esse teste na frente do espelho pra você ver, fica engraçado, é. Que animal é esse? Lembrando que não existe esse animal aqui no Brasil assim, só existe no zoológico. Ele é um animal africano. isso, vamos ver qual é o nome dele, como é que escreve? Girassa, ó, girassa. E esse objeto de uso doméstico, qual é o nome dele? Não é a marca, não, eu quero o nome do objeto. Isso, ferro, ó, ferro. A letra R em girassa está entre duas vogais e na palavra ferro também. Só que em girassa o som do R é vibrante. Aí você vai perceber na boca, ó, girassa. E vai perceber a diferença em ferro. Ferro, ó, toda vez que a pronúncia for assim, você já sabe, dois vezes. E assim, meus amores, a dúvida que vocês tiverem, vocês retornam na aula, anota as regrinhas, pega o seu caderno, o material que vem da escola, olha a regrinha, anota, quando você quiser anotar a regrinha, você vai estar aprendendo duas vezes. Aí quando você assistir a aula de novo, você aprende mais ainda. E quando fizer a parede, ó, vai ficar super sabido. Então, um beijo pra você e até a nossa próxima aula. Tchau.